...maior! ...alheira de vocês! Arrepia, rapaziada! Alô, topida! Um, dois! Um, dois, três, quatro! É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte! ...alheira de São Paulo! ...e vamos chegar! ...alheira brasileira, Luciana, a toda a nossa escola! Em nome da nossa presidenta, Luciana, convidados, a todos vocês, a se emocionar, a cantar, a levar o nosso querido Marco Antônio, e a gente vai mandar o São Paulo, no Brasil e no mundo, a cantar comigo assim! Assim! ...alheira brasileira, de55 e no mundo, O que? O que? Vem agora, mais aqui! Que vem? Vem! Diga, por favor! O que? O que? Eu sou! O que? A minha escola de salvação é do maior Nosso lindo sinto de graça Nas rejeitos da união de pensamentos De sanguínsia de governo e outro cheio de graça O teu orgulho será minha pena Te vermos curar na avenida no dia de carnaval Você era um povo brasileiro, você foi no topelo E o santo aqui na ponta vai aprender a manhã E toda a gente que é feliz Vem ver a pista a verão de um povo Cantar esse salvação é do maior E toda a gente que é feliz Vem ver a pista a verão de um povo Cantar esse salvação é do maior Amém. 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 Amém.